Boa noite, me chamo Davi e moro em Ribeirão Preto, que fica em São Paulo. E contarei algo que aconteceu com minha família há anos atrás, e foi algo que paguei para ver, pois se tivesse ouvido os conselhos do dono da casa, eu não teria passado por aquele pesadelo. O ano em que tudo aconteceu foi 2012, ano em que fui demitido do trabalho, e por conta disso, minha família e eu tivemos que nos mudar, pois como nossa renda foi praticamente partida ao meio, tivemos que ir para um lugar mais barato e que não fosse todo o nosso dinheiro, pois agora seria minha esposa quem pagaria as contas. Pois bem, mais ou menos duas semanas depois que saí do trabalho, eu procurei casas para alugar na cidade, e achei uns preços muito bons, mas um me chamou bastante atenção, pois era uma casa grande, com dois andares, e com quartos o bastante para meus três filhos. E na hora eu procurei, e na hora eu procurei, e na hora eu procurei o contato do dono da casa, e era um rapaz bem simpático e humorado, que darei o nome de Eduardo, para não ter que expor ninguém. Pois bem, depois de trocar mensagens com ele, marcamos de um dia ver a casa, e quando o dia chegou, coisas estranhas logo aconteceram. Primeiro foi que assim que chegamos na casa, vi a silhueta de uma pessoa na janela, quando vi aquilo, fiquei assustado, e sem entender, fui e perguntei ao Eduardo, tem alguém dentro da casa, o Eduardo me olhou estranho, e disse que não, me perguntou por que, e respondi que não era por nada, entramos nela, e por dentro saiu um ar quente, um pouco incomum, pois o dia estava frio, mas não liguei muito para aquilo, e só continuei a andar pela casa, E o Eduardo foi me mostrando todos os cômodos de lá, e por curiosidade, fui e perguntei, qual a história dessa casa, é de um familiar seu, ou você comprou para alugar, como ela chegou na sua posse Eduardo? Ele com um sorriso de lado, foi e me disse o seguinte, essa casa era do meu avô, que faleceu há bastante tempo atrás, Ele deixou de herança para meu pai, que não quis morar aqui, e meu pai me deu para poder alugar, Eu então com mais curiosidade, fui e também perguntei, e esse valor do aluguel, por que está tão barato? Nesse momento, o Eduardo fechou a cara, e disse assim, Eu cheguei a alugar ela por um preço bem maior que o de hoje, mas de um tempo para cá, ninguém durava muito morando nela, E por isso baixei o preço, para não ter que ficar parado com ela, e eu com pouco de vergonha, fui e fiz minha última pergunta, E por que eles não duraram tanto aqui, e o Eduardo falou o seguinte, No carro eu te conto, Nós então olhamos o restante da casa, e depois fomos saindo, e assim que a gente estava quase na porta da saída, E escutamos uma batida no andar de cima, e fingi que não escutei, e só continuei a andar até o carro do Eduardo, E assim que fomos saindo, ele logo começou a falar, Você pode até não acreditar no que vou falar, mas para mim não faz tanta importância assim, E o que falarei, pode te deixar com medo, e não querer mais alugar a casa, mas vamos lá, Há uns sete anos atrás, aluguei essa casa para um casal, e infelizmente, o marido da mulher era metido com coisa errada, E um dia, vieram os homens e executaram ele, em um dos cômodos da casa, E quando eu soube de tudo, vi que a casa de meu avô, tinha virado uma boca de fumo, E os dois, comercializavam lá, e foi muito difícil para a gente, pois ficamos bastante expostos, E decidi parar de alugar por uns dois anos, até que as pessoas tivessem esquecido, Até que novamente voltei com os aluguéis, e foi aí que tudo começou, Muitas pessoas, começaram a relatar aparições de vultos, e gemidos pelos corredores, E por isso ninguém durava na casa, e com o tempo, só fui baixando o preço, para atrair mais a clientela, E você pode não querer a casa, eu vou entender, mas quero que saiba de toda a história, Antes de alugar ela, eu fiquei assustado, mas não quis demonstrar medo ao que ele tinha me contado, Mesmo não acreditando muito, e além do mais, a gente estava apertado, E só faltava mais uma semana para sairmos da nossa antiga casa, Por isso, não podíamos estar escolhendo, e assumindo toda a responsabilidade, Resolvi alugar a casa, mesmo sabendo dos casos e tudo mais, E uma semana depois, nos mudamos para lá, E logo no início, notamos que a casa tinha um morador indesejado, Os objetos caíam sem nenhuma explicação, Nossas roupas viviam jogadas pela casa, E passos que sempre ouvíamos nos corredores, E tudo ficou pior, quando começaram a acontecer coisas assustadoras com a gente, Primeiro foi com meus filhos, que me relataram terem escutado sussurros em seus ouvidos, Depois foi comigo e com minha esposa, mas isso não foi o mais assustador, Numa noite fria, estávamos na cozinha preparando a sopa para podermos jantar, Quando de repente ouvimos os gritos de nossos filhos, Que estavam na sala assistindo, Na hora, saímos para ir em direção à sala, Quando vimos um vulto negro no corredor, Meio que saindo da sala, E desaparecendo, Ao passar pela porta, Entramos na sala, E nossos filhos estavam assustados, E dizendo que viram um homem passar na frente da TV, E foi nesse momento, Que sentimos um forte empurrão, E caímos todos no safá, E assim que nos viramos, Vimos um homem de costas, Na frente da janela, E com medo, Corremos todos para o quarto, E ficamos lá por um tempo, Até a gente se acalmar, Foi então que minha esposa e eu, Levamos as crianças para a cozinha, E preparamos o resto da sopa bem rápido, E logo voltamos para o quarto, E de lá não saímos mais, E pela manhã, Fomos para a casa de minha mãe, E não voltamos mais naquela casa, Pois o medo daquela aparição foi muito grande, E foi algo, Que paguei para ver, Acho que hoje aquela casa não existe mais, Foi um prédio, Ou um mercantil que construíram por cima dela, Não sei muito ao certo, Pois fui morar em outra cidade por sete anos, E depois que voltei, Estava tudo mudado, E nunca mais encontrei a casa, E nem o Eduardo, Que ainda me avisou de tudo o que acontecia lá, E por minha culpa, Presenciamos tudo o que acontecia nela, Dona a galera, Que ainda me avisou de tudo o queычáns, E por minha culpa,